Um trabalho aí do FIC, da FICO, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, que é composta pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, pelo Serviço Nacional de... melhor dizendo, Secretaria Nacional de Polícia Penitenciária, pela Polícia Penitenciária do Distrito Federal, pela Polícia Militar do Distrito Federal e também pela Polícia Civil do Distrito Federal. Eles descobriram um esquema, através de informações passadas pelo sistema penitenciário do Distrito Federal, de que um grupo de cinco advogados e um estagiário estariam fornecendo, fazendo um esquema para que um líder de uma organização criminosa, que está preso, mantivesse contato e também que presos ligados à facção criminosa que ele comandava, mantivessem contatos telefônicos, através de videochamadas, com pessoas aqui do lado de fora do sistema, parentes, amigos, isso para fortalecer esse criminoso, que em 2023 teria tirado a vida de um policial federal na Bahia. O que que acontecia? Eles iam, os advogados e esse estagiário, eles iam para a cadeia e de lá eles faziam ligações de videochamadas. Fingindo que estavam conversando com o preso, os advogados ficavam mexendo a boca. Já viu aquele negócio de, tipo se estivesse fazendo uma dublagem, eles ficavam balançando a boca lá e o preso estava, bem da verdade, conversando com uma pessoa fora da cadeia, com um parente, um amigo, um membro da organização criminosa. A operação de hoje visava o cumprimento de seis mandados de prisão e nove mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e também no Estado da Bahia. Dentre os presos estava essa advogada que aparece nas imagens mexendo a boquinha enquanto o preso conversava com pessoas que estavam fora da cadeia. Nessa história, inclusive esse estagiário, um cara novo que deveria ter um futuro dentro da advocacia e resolveu entrar para o lado errado, virou bandido. Por cada chamada dessas, eles cobravam R$ 150,00. Ou seja, se pudessem dez chamadas num dia, eles recebiam R$ 1.500,00. Mas várias chamadas eram efetuadas diariamente por esses caras, ligados a um escritório de advocacia de um advogado que era conhecido aí dentro do sistema, com a conivência dele. Inclusive, ele foi um dos alvos da ação de hoje do FICO, que conta com vários policiais de todas as instituições policiais do Distrito Federal e agora estão aí presos e à disposição da Justiça. Quando eles estavam lá mandando o recado e tudo mais, estava bacana. Agora, quero ver quem vai mandar recado para eles, Nicole.